Música Todos a bordo, sejam bem-vindos ao nosso canal NC Porto Velho Você que ainda não é inscrito no nosso canal, dê uma força pra nós aí Alcançar 200 ou mais inscritos aí, beleza? E hoje é Natal, né? Natal E tem um presente aqui pra eu me dar pra minha mãe Isso aqui é minha mãe Vai, mãe, você me apresenta pra eles Boa noite, me chamo Silene Com muito prazer Estou aqui com meu filho participando desse vídeo Estou grata a Deus por essa oportunidade, esse privilégio Amém, glória a Deus Galera, vocês lembram bem lá atrás mesmo dos vídeos Que tinham um presente pra minha mãe Só vocês sabem aí E minha mãe não sabe Mas eu comprei um presente pra ela no dia das mães Mas chegou bem depois e depois mesmo E assim, eu não sei se ela vai gostar Né? Mas tem uma coisa que ela vai gostar, entendeu? Que ela gosta de usar sempre Beleza? Sem demora e sem conversa Vamos ver se a minha mãe vai gostar desse presente de Natal aqui, galera Beleza? Agora a senhora abre aqui Vamos ver se ela vai gostar Ela vai tirar um de cada vez Entendeu? Um de cada vez ela vai tirar aí Vamos esperar aí o que ela vai dizer Tá ok? E vocês sabem da onde eu comprei, né? Ela vai tirar um de cada vez Oh, glória a Deus Aquela bijuteria, galera Se liga só É, eu acho que é um brinco com uma gargantilha Uma coisa assim, um cordãozinho, né? Tá aí, gente Esse é o primeiro É, abre ele, mãe É Dos outros que vão vir já já Vai já aparecer, tá? No vídeo Não, abre esse aqui mesmo, mãe Ah, é pra abrir, é? Olha, vira, seu presente Tem que abrir E ver se... O que a senhora vai usar O que a senhora não vai usar Deixa eu ver o que que é isso É, isso aqui Esse aqui é o... Ah, esse aqui é o... É aquela coroa lá Que eu comprei bem no início lá, galera Vocês lembram aí? Ah, essa aqui é a gargantilha É a... Pode tirar um de cada vez Um margãozinho Mas eu não sei o que é isso Deixa eu ver isso Tira aqui, galera Tá um pouco aí... Um clima de natal É um brinco Isso aqui é um brinco Eu não sei se minha mãe vai usar esse brinco aqui Porque... Raramente minha mãe usa Entendeu? Olha aí, galera Tá muito bonito Gostei Gostei do brinco Tá muito bonito Os dois aí Os dois aí No final ela vai... Vai ser a... Vai ser a modelo Slane aí No final Esse aqui... Deixa eu ver... Esse aqui é um... É um anel Olha isso Deixa eu ver que negócio É difícil tirar Vamos ver aqui... Esse aqui é um brinco... Cadê o urso pá? Tá aqui Um páfio aqui, outro brinco Um presente natal Que era pra cedir das mães Esse daqui, galera Ó... Esse daqui é um... Uma gargantilha, mãe A gente só chama, é? É um cordão Um cordão aí, ó Uma gargantilha, um cordão Uma biju aí bem bonita aí Não sei nem qual é o nome certo, não Uma biju aí, bem bacana aí, galera Ó... Bem linda mesmo Ó... Show de bola E essa aliança aqui, ó Essa aliança aqui Não sei se minha mãe vai usar Não sei Tá com a orelha inapurada Inapurra essa orelha? Não, mas... Não sei, não Ai, meu... Tem que colocar aí Tem que colocar aí Ah... Serve o seu presente Coloca o cordão Então coloca aí Eu, sem óculos Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver como é que é esse negócio aqui Eu, sem óculos, não enxergo nada Deixa eu ver se ainda entra no... No... Na orelha, esse bico Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Vem 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 Não vai ficar ali Não acredito não Vai ficar assim Depois a gente acha no final Vem Vem Isso, né? Foi Ficou Outro Muito difícil pra colocar, hein? Não sei se eu tô colocando isso Só certo Já Difícil, mas foi, galera Minha mãe não ia usar o brinco, não, galera Nossa, aqui também Achei aqui, ó Chamou a bundinha do... A bundinha do... Do brinco Não sei se a mamãe vai usar o brinco, se ela vai ver só, não sei, mas é dela, né? A acção Tá conseguindo muito Então não coloca Ah, já É isso aí, galera Tudo improvisado aqui É tudo... Também E aí A gente só acha o presente desse primeiro... Bonito É biju, é Biju No final Se a senhora não sabe da minha vida Tá conseguindo Entrou? Tá certo, hein? Gostei, tá bonito Não sei se eu vou usar Ela não sabe se ela vai usar, galera Mas é um presente Gostei Natal Era pra ser o dia das mães Ele cada vez mais E gostei mesmo Tanto da gargantilha Como do anel Mostrei o anel pra ele É esse aqui, não é esse Não, assim é o contrário Ah, é esse daqui Minha gente, não é esse Isso aqui é outro, tá Isso aqui é outro, não tem nada a ver Agora vamos Obrigado, agora vamos O próximo presente Vamos ver se ela vai passar Porque praticamente já faz uma coleção de Ah, um relógio Relógio aí, ó Não gosto de relógio Gosto mesmo Eu vim até com um Mas Eu não vou Usar ele Pra ir daqui pra ali Porque, né Sabe como é que é Sinal de ano, né Tem muitos abençoados aí Que Quer ganhar as coisas Quer ganhar as coisas E o meu relógio é muito bonito Tô vendo, é uma pessoa muito especial Eu digo, não Eu vou ali na casa do meu filho Não vou pra festa Nem vou Pra igreja Então Eu vou ali na casa do meu filho 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 E a todos vocês Que vão visualizar esse vídeo Que Deus abençoe a cada um Em nome de Jesus A bênção da matriarcha, né Sempre é bênção, né E é isso aí, galera Demorou Mas chegou O dia, né Era pra ser o dia das mães Mas chegou O dia do Natal O importante é presentear, né Não importa o dia nem a hora, né Toda hora é hora de ganhar presente, né Eu já ganhei, né Fala aí, mãe Pra Elisa O que a senhora quer desejar por esse Fino do Natal Bom Quero desejar Um Feliz Natal pra vocês De muita paz Muita saúde Não só no dia 25 Mas Todos os dias do ano, né Muita paz Muita alegria Pra você e toda a sua família, tá E um ano novo Repleto de saúde também, né Prosperidade, né Que cada um de vocês Consiga seus objetivos Suas conquistas No ano de 2021, tá Deus abençoe o lar A família de cada um de vocês E eu agradeço Por participar desse vídeo Até mais Até mais Eu desejo a vocês Um Feliz Natal Um próspero ano novo Muita paz Muita alegria Que Deus abençoe cada um de vocês A família de vocês Nunca desistam Do sonho de vocês Beleza Que Deus venha cada dia mais Abençoe a vida de vocês Abençoe a vida de vocês Beleza Muita saúde Muita saúde Nc Porto Velho Beleza Aí se inscreve lá também No Instagram Arroba Nc Porto Velho Também Segue lá a gente Lá no Instagram Beleza E a minha mãe Ganhou o presente Foi da Wish Galera Wish Se vocês não assistiram O vídeo Vai lá Lá no início Lá nos presentes Da Wish Lá Que vocês vão achar O valor Eu vou colocar o valor Aqui do lado Aqui Do relógio E da bijuteria Pra vocês ficarem ligados Aí Beleza E assim Foi simples Mas a minha mãe gosta E amou Até a próxima É nóis 2021 Fui Hehehe Tchau